Como posso te agradecer Por tantos benefícios que vivi Tomarei teu cálice de salvação E darei aos outros o que recebi Glorificarei teu nome, ó Deus Farei tua vontade, pois o Senhor me escolheu Serei sempre uma fonte a jorrar Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o seu nome Aleluia ao Senhor Santificado seja o meu Salvador Glorificarei teu nome, ó Deus Glorificarei teu nome, ó Deus Eu te exaltarei enquanto eu respirar Aleluia ao Senhor Glorificado seja o seu nome Aleluia ao Senhor Aleluia ao Senhor Glorificado seja o seu nome Glorificado seja o seu nome Aleluia ao Senhor Glorificado seja o meu Salvador Glorificado seja o seu nome 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 Legenda Adriana Zanotto